Marajoara, uma atividade ligada à criação de múfalos, gado e outros animais. Esse ramo produz importantes matérias-primas que abastecem a região marajoara com carnes para frigoríficos, peres, anguia de couro, leite para laticídeos e muitos outros. Ela possui o título de musa gay do verão 2017, aqui na pérola do Marajoara. Dança, dança e balança e faz a galera delirar. Solta o som de gay! Solta o som de gay do verão 2017, aqui na pérola do Marajoara. Parabéns, uma atividade ligada, e todos tem prazer se ver. O março da minha mãe se canta. Essa é a resistência do céu, a homenagem ferida, o estado de futebol. Para você chegar, é grande, chegou lá. URA! URA! ORA! Obrigado.